O senhor vai brigar comigo? Brigar? Não. Quero... conversar com você. Saber o que está se passando. Quem sabe até posso lhe ajudar. Você não precisa de ajuda? Precisa. Pois então, por que não me procurou? Já não mereço mais a sua confiança? Procurei o senhor porque eu... sabia que o senhor ia ficar contra mim que nem o Zé. De repente? Se você está procedendo erradamente... Não, padre. Não estou procedendo erradamente, não. Não estou fazendo nada de mal. Por acaso é pecado querer ser que nem os outros? Querer fazer o que todo mundo faz? E o que é que todo mundo faz? Ah, padre. Todo mundo gosta de se divertir. De se vestir bem, de passear, de dançar. O que é que eu também não posso fazer? O que é que eu tenho que viver de casa pra igreja? Da igreja pra casa? Eu vou à missa todos os domingos, né, padre? Isso não basta. O que é que eu tenho que me vestir que nem uma velha? Eu sou moça, padre. Eu sei como é que as moças lá do Rio e São Paulo se vestem. Por que é que eu não posso me vestir que nem elas? Por que é que eu não posso me pintar que nem elas se pintam? Tudo isso tem assim tanta importância pra você? Tem. Tem sim, padre. Você parece revoltada. E tô? Todo mundo me obriga a ser o que eu não sou? Não. Ao contrário. Todos esperam que você seja quem é. Uma criatura que pode resistir a todos os pecados... porque fez por merecer uma graça divina. Não estou falando de milagre. Eu sei que não foi um milagre aquela sua cura, mas... Afinal de contas, foi uma graça de Deus. E é por isso que o seu marido está tão chocado. E eu também estou muito chocado. Afinal de contas, não se pode conceber. A menina que teve a visão está dançando e rebolando desse jeito. Não. A menina que teve a visão deve... Deve se trancar num convento. Resar o terço e jejuar de noite. Também não precisa chegar a tanto. A menina que teve a visão deve viver que nem uma freira. Ninguém está exigindo isso de você. Tá! Claro que tá, padre. Todo mundo quer que eu seja mais santa, mas eu não quero ser santa. Eu não quero ser santa. Mas isso não depende da sua vontade. Nem da vontade de ninguém. Deus é que escolhe os seus santos. Padre, eu gosto tanto da vida. E quero viver. Eu quero... Quero cantar quando eu tiver vontade. Quero... Quero dançar quando eu estiver disposta. Quero ter um bando de filho. Você já tem dois. Eu teria muito mais se o Zé quisesse. Zé me evita há cinco anos, viu padre? E então, padre? Eu... Eu estou um pouco confuso. Eu... Eu... Eu...